Meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui com a Gleice Hoffman, a presidenta do nosso partido. E nós queremos fazer, na verdade, dois pedidos para você, separado. O primeiro eu vou fazer. Eu queria pedir para você, dia 15, vote no 13. Vote nos prefeitos do PT. É isso, presidente. Eu aqui com o presidente Lula para fazer o segundo pedido. No dia 15, vote nos vereadores e vereadoras do PT. Vote 13. Eu acho importante, Gleice, a gente tentar fazer com que a memória do povo volte a funcionar rapidamente sobre o que nós fizemos no governo. Você vai votar domingo. Antes de votar, pense. Quem foi o partido que mais cuidou do Brasil? Que mais cuidou de você? Você lembra de algumas coisas que o PT fez? Com certeza, presidente. Muitas coisas. Vamos começar pela área de saúde. O que nós tínhamos à disposição dos municípios. Se você tem uma UPA aí na sua cidade, é por conta do PT. Se você teve mais médicos na sua cidade, é por conta do PT. Se a farmácia popular está aí e você pôde comprar remédio mais barato, foi por conta do PT. É isso. O PT cuida das pessoas. Cuida de que você tenha uma vida melhor e mais digna. Veja que interessante, Gleice. Enquanto nos governos do PT a gente criou 20 milhões de empregos, nos governos Temer e Bolsonaro eles já desempregaram 14 milhões de pessoas. Enquanto nos governos do PT o salário mínimo aumentou 74%, eles já estão há vários anos sem aumentar o salário mínimo. E o que é mais grave, estão tentando acabar o Bolsa Família, estão tentando acabar o auxílio emergencial, que ele já disse que em dezembro não funciona mais. E aí eu queria perguntar para você como cuidar desse povo. É isso, presidente. Cuidar desse povo colocando renda na mão do povo e condições para trabalho. Agora, isso só é feito se tiver um governo que tenha o olhar para o povo. Um governo que faça investimentos públicos, um governo que ajude a criar empregos para que você possa trabalhar. Por que o PT conseguiu criar 20 milhões de empregos? E eles não criaram. Não diziam que era só tirar o PT, que tudo melhorava? Tudo piorou, presidente. São quase cinco anos desse governo do golpe e tudo piorou na vida do povo. O preço dos alimentos. O senhor lembra no seu governo quanto custava um pacote de arroz? Seis, sete reais. Hoje está quase trinta. O preço do botijão de gás de cozinha, que era cerca de 40 reais, hoje está mais de 100 reais em algumas cidades. Isso é muito triste. Por isso, na hora do voto, você tem que escolher quem defende você, quem tem programas e propostas para melhorar a sua vida. Olha, eu queria fazer o último apelo para você. Quando você estiver na frente da urna que for digitar, eu queria que você lembrasse que qualquer prefeito pode prometer fazer um viaduto, uma ponte, uma estrada. Agora, vote naquele que sabe cuidar do povo. Vote naquele que sabe cuidar das pessoas que mais necessitam. Aquele que está preocupado com a sua educação, com a sua saúde, com a rua que você mora, com a qualidade da rua, com a qualidade da água. Finalmente você pode decidir. E é agora. E você sabe que na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. É 13, viu? E a mudança começa pela cidade. 13!